E aí galera, aqui é o Bicindo, hoje eu venho atender mais um pedido sobre plugin, hoje eu vou falar sobre o Junkyard Creek, ele é um sistema de pesca que você pode escolher o ID do item que o cara vai pescar, tipo para não ficar só aquele peixinho básico, você escolhe qual item ele vai pegar, eu vou mostrar um pouco do bucket dele, depois eu vou mostrar a configuração e a permission dele. Esse daqui é o bucket dele, aqui mostra mais ou menos como que é, esse aqui é o ID que você vai alterar as configurações, pode ser sistema de dinheiro também, ele pescar e ganhar dinheiro, aqui algumas permissions, comandos que não precisa digitar no jogo, aqui ele está para 1.2.3, mas ele funciona no 1.3.2, tá ligado? É só inverter aqui e está funcionando. Tem 2.000 downloads já, então é bem usado, eu nunca vi nenhum server, o cara falou para mim porque ele viu no Craftlandia, eu acho, esse plugin. Aqui eu vou deixar aberto o ID de todos os itens, está vendo? Você pode escolher qual item que vai cair na pesca. Eu vou minimizar aqui e mostrar um pouco das configurações que eu terei, do meu jeito. Está vendo aqui, 349, é o peixe. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Deixa eu ver para o lado, 349. Ah, é o peixe, está vendo? 260 e... 264. 264. É um diamante. Logicamente, você não vai pôr diamante para dropar, mas você que sabe, o server é seu. Tipo aqui, eu quero pôr uma picareta. Aí eu pego esse ID aqui, no Minecraft DList, coloco aqui e está com uma vírgula. Pronto, está funcionando. Esse ID aqui é meio aleatório, não é em seguida, tá ligado? Tipo, agora não vai dar peixe, depois não vai dar diamante. Ele é tipo pulando. Os 40 dólares ele também já está aqui, certinho. Você pode terá, pode pôr mais ou menos, você que decide. Eu vou minimizar aqui e já mostrar a permissão. Na verdade, são duas permissões, bem simples de você colocar. Você vai colocar em todos os grupos. Esse aqui é o Junk Art Creek. Esse daqui. E esse daqui, que é o Regium. Só esses dois. Já está funcionando. Eu pus para membro aqui. Você vai colocar membro, VIP, VIP 1, VIP 2, VIP 3, moderador. Você coloca em todos os grupos. Esse é o seu permissão. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Eu vou voltar aqui, jogar os dois aqui. Ligar aqui o server. E abrir o Minecraft. É um plugin bem legal, cara. O que vocês não acham em quase nenhum server? Eu até que vou colocar no meu esse daqui. Eu achei legal. Multiplayer. Isso aqui incentiva os seus players a pescar, tá ligado? É bem raro alguém pescar em server. Esse cara está mais para pegar. Matar porco, matar vaca. Aqui está a minha arinha. Do meu livro aqui, do meu server. Que eu vou usar para jogar o negócio. Vai jogar aqui, normalzinho. Vai esperar afundar o esquema. Funda. Essa aqui aparece essa ameaçagem, que é do plugin também. E acho que aqui não dá muito bom para pescar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aeta, que fim. Está vendo? Esse item aqui não ia cair nessa pescaria, está vendo? Caiu um bloco de um milhão, está vendo? Esse aqui eu já peguei também, que eu coloquei lá o ID. Se você colocar o ID, que ele vai pescar, está vendo? Vamos ver se eu consigo pescar de novo. Vamos ver. Ah, errei. Maldito. E agora eu quero pescar aqui não. Deixa eu ir para o plugin para cá. Vou jogar aqui. Ah, afundou e eu não peguei. Aê. Está vendo? Esse mote brick foi eu que joguei o ID lá e peguei ele. Esse daqui ele vai pegar todos os ID lá que você vai colocar. Você pode colocar 30 ID de item que ele vai pescar, está ligado? Você que escolhe qual que é e já era. Valeu, galera. Se gostou, dê joinha. Favorita o vídeo e se inscreva no canal. Falou. Tchau.